Olá, meu nome é Victor Fernandes, eu sou embarcadeiro MVP no Brasil e a gente está aqui hoje para falar sobre botões em desenvolvimento com Delph XA4 para iOS, dispositivos iPad e iPhone. Então a gente vai falar sobre botões e estilos de botões, a gente está aqui com um formulário de uma aplicação iOS no Delph, para criar ele eu simplesmente vim em File, New e selecionei a opção FireMonkey Mobile Application. E aí a gente vai brincar agora um pouquinho com os botões. Eu vou poder chegar aqui e inserir um novo botão, o T-Button, classe padrão do Delph, T-Button, e vou poder alterar as propriedades desse botão, de repente colocar esse botão para ter um novo nome, cadastro. No entanto, perceba que o estilo desse botão, ele adota um estilo arredondado, mas ele poderia ser melhor, a gente poderia se divertir um pouco mais com os botões. Então vamos adicionar um novo botão e a partir daí a gente vai ter disponível para a gente a opção de Style Lookup. A ideia é que com o Style Lookup eu consigo ter todos aqueles botões do padrão iPhone, o padrão iOS, digamos assim. Então está aqui todos os botões que a gente está acostumado a ver nos nossos dispositivos. Eu posso selecionar aqui um determinado botão, então vamos selecionar aqui um botão, por exemplo, para uma câmera, eu posso selecionar um botão para exclusão, por exemplo. Então um botão para representar aqui exclusão, e aí eu vou poder adicionar aí todos os meus botões com o Look & Feel da minha aplicação. Perceba que ele continua sendo um T-Button normal, só que agora ele tem um estilo todo próprio, um estilo todo adequado a aplicações iOS. Uma outra coisa bastante legal é a gente poder trabalhar com os Speed Buttons. Eu vou colocar aqui três Speed Buttons, para demonstrar um recurso bem interessante e bem comum também em aplicações iOS. Vamos colocar esses três Speed Buttons lado a lado. E agora eu vou poder, vamos chamar esse Speed Button aqui de esquerda, esse cara aqui a gente vai chamar ele de centro. E eu vou chamar esse outro Speed Button de direita. Ok, eu agora vou poder, na opção de Style Lookup, eu vou poder colocar o Style desse botão para ser um Two Button Left. Opa, desculpa, esse aqui seria o nosso Two Button Left. Esse cara aqui seria o nosso Two Button Right. E esse aqui seria o nosso Two Button Middle. Perceba que agora o Look and Feel dos botões, eles parecem estar integrados numa única opção, né? E inclusive eu vou poder marcar a opção de Expressed. Expressed como True no meu botão. Eu não estou conseguindo alterar. Ah tá, porque eu acho que esses caras têm que estar agrupados. Vou marcar primeiro um grupo, vou colocar um grupo aqui. Teste Grupo. Selecionei os três botões, atribuí todos ao mesmo grupo. Ok? E aí eu vou poder também estar marcando a opção de Expressed. Agora, uma vez agrupando os botões, eles se comportam de forma mutuamente exclusiva. Ou seja, ao simular a minha aplicação, eu vou poder executar a minha aplicação no simulador do iPhone dentro do meu Mac. Então tá aqui ele carregando através do PA Server. Não se esqueçam de deixar o terminal do PA Server rodando para que o seu ambiente virtual do Windows possa executar dentro do Mac. A minha aplicação tá carregando agora no iOS Simulator. E perceba que agora os meus botões, eles trabalham de forma agrupada. Ou seja, ele inicializou com o botão da esquerda como pressionado. E a partir daí eu posso marcar um desses botões, indicando que uma dessas opções... Os outros botões, eles continuam funcionando normalmente e vão ter aí o look and feel das aplicações iOS. Então é isso, pessoal. Essa foi apenas uma primeira introdução. Uma introdução bem simples, bem rápida sobre como a gente pode utilizar os recursos de botões para ter as nossas aplicações desenvolvidas em Delphi XE4 com o look and feel de aplicações nativas iOS. Obrigado.